E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E eu estou de volta agora, voltamos a fazer vídeo todos os dias com várias coisas Acabou todas, para quem não sabe, meu pai estava com uns problemas, a gente resolveu depois de muito tempo E eu também tive alguns problemas de saúde graves nesse tempo Mas eu voltei a fazer stream alguns dias, aí depois o Godoy voltou Agora, finalmente, o que eu gosto e gosto de ajudar vocês, eu voltei para o YouTube Então, gente, agora, lembrando, diariamente, entra lá nesse YouTube E vai lá, hoje a gente vai ver o Ragnaros, tá? E é muito importante falar sobre o Ragnaros Eu primeiro coloquei a câmera lá em cima, como vocês pediram, check Outra coisa, o Ragnaros é muito louco, tá? E hoje eu vou falar, vai demorar um pouquinho o vídeo, porque eu vou falar algumas nuances sobre ele Mas é importante entender o que ele faz, tá? Então vamos lá Número 1 O que é dele? Ok? O que ele faz? Ele tem 4 segundos de... Vamos tirar o cooldown aqui Ele tem 4 segundos de cooldown No momento que eu clico, tá vendo? A marreta dele fica com fogo O meu próximo dano vai dar um dano em área Tá? No caso, um dano mágico em área E vai curar 20% do dano que eu der Nesse dano mágico Ok? E o Heal é dobrado contra heróis Isso é muito importante Agora, o que é legal dessa habilidade? Isso aqui, tá vendo? Bate Olha o ataque dele 1 2 3 4 Mesma coisa que... Lembra que eu falei do Samuro, do crítico? Você tinha que esperar o crítico pra ligar ele de novo? Mesma coisa Na hora que ele der uma porrada, eu posso ligar isso aqui Então, você acelera a porrada dele Essa é a velocidade normal, ok? Na hora que ele der uma porrada, eu vou ligar o negócio Tá? Então, aqui, ó E... Tá vendo? É assim que você, na teoria, você quer usar isso aqui Pra você maximizar o dano que você dá Então, na hora que você der uma porrada, você continua com o Q Certo? Beleza Agora, vamos pro lado O W O Living Meteor O que ele faz? Eu primeiro que... Essa é a área de começo Essa é a área do meteoro, certo? O que eu vou fazer? Eu vou... Vai cair o meteoro Ele vai rodar O dano da queda é um O dano da rodada é outra Ok? Então, o dano aqui Aqui, tá Óbvio, tô nível 20 Caiu 160 Ele roda o dano 600 Vamos arredondar 660 por segundo Por 2 segundos Então, eu clico o W Tá vendo? Aqui Tá vendo? Eu vou soltar aqui Pra lá Tá vendo? Super simples Ok? No dummy aqui, ó Pra vocês verem Cai no dummy O dano de queda é um O dano da rodada é outro Beleza? É basicamente a mesma coisa Você vê que ele vai dando 164 Porque o dano da queda é só 1 E aí, o que ele vai dando? Ele vai dando o mesmo dano por segundo Só que no total ele vai ser isso Se você ficar tomando a porra toda Certo? Legal O E É... Você vê aqui, ó Ele tem um heal no Q Ele tem tipo um dano no W E no E Ele se movimenta Ou movimenta uma outra pessoa Tá? Lembrando que eu posso soltar o E Num aliado Tá? O que ele faz? Quando eu soltar nessa pessoa Ela vai andar 25% mais rápido Por um segundo e meio Então ela vai dar um burst De movimento e speed E depois Você tem aquela área no meio Você vai ver essa área Quando ela chegar no final Ela explode, tá vendo? Ó Tá vendo? Ela vai chegando e Explode Dando dano em todo mundo em volta Certo? Beleza E aí agora vamos falar O que todo mundo queria ver Tá? O que que é isso? O Ragnar tem essa habilidade Que é a passiva dele O D O que que você pode fazer? Você pode entrar numa construção aliada Tá? Um Forte ou um Keep O Forte é o primeiro O Keep é o segundo Ok? Ou Uma destruída do inimigo Lembrando Destruída do inimigo Ou também Tá? O que que você pode fazer? Você pode Entrar No lugar dessa construção Então, por exemplo Ah, o pessoal vai destruir meu Forte Ah, eu clico o D E clico aqui Tá vendo que Ó, tá vendo que Quando você clica o D Fica um foguinho em cima Tá vendo? Tipo, ó Tá vendo que veio uma runa E aparece onde você pode ir Tá vendo? É aqui onde eu posso ir Clica o botão esquerdo Você entra nessa forma Do muito louco Aí suas habilidades mudam O que que elas mudam? O que? Agora é uma porrada Nessa distância aqui, ó O dano é um pouco maior É 308 Tipo, 370 E dá stun Ok? E ele dá mais dano Contra minion, mercenário Ou boss Monstro Monstro em geral Tá? A ideia é você limpar a área toda Então vamos de novo Aqui é 100 segundos Eu tô frutando 100 cooldown Então O que é isso aqui, ó Prr De novo Prr 6 segundos de cooldown Certo? O W Que é aquela O que ele dropa um meteoro Agora chove meteoro E dá slow Tá? Vai lá Prr 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 Certo? Beleza? E o E Eu já explico A gente vai de novo Mas o Antes disso Deixa eu falar sobre esse B aqui Você vê que o lugar que você entra É o lugar que você sai Isso é muito importante Por quê? Digamos que o inimigo tá aqui Invadindo sua base Você não vai clicar o D aqui, né? Não Você tem que ir pra trás Porque lembrando que eles podem levar o Ford Você vai pra trás E você clica aqui Só lembrem disso E o E É um negócio que você solta Ele sim dá Tipo Dá 660 de dano E É Dá Todas as skills dele Dão mais dano contra minions Então Mas olha o range disso aqui Olha o range Olha o range Olha isso aqui Vocês viram? De novo, ó O Ford tá aqui Ó Aqui é 4 segundos 2 segundos e 2 segundos e meio Eu posso fazer isso aqui, ó Olha lá Mas eu não tô nem chegando perto Tipo, eu tô arregaçando E o que que isso influencia? Tem algumas coisas que dá pra fazer Por exemplo Ó Sabe no Infernal Shrines? Sabe no Santuário Infernais? Quando você fica no... Eu não sei se em todos dão Mas eu sei que no do top dá Se você fica no... No keep do... No forte do top Você consegue atirar lá nas criaturazinhas É longe deste tanto Se não me engano Só o Meteor E Que ele chega Chega bem no cantinho Mas chega Tá? Outra coisa que é importante O Ragnarus Ele tem uma vida Que ela vai descendo Temporariamente Ok? Ela vai descendo Conforme você vê que Eu tenho 8.800 de vida Quando eu viro esse... Esse boss de raid Vamos chamar assim, tá? Quando os inimigos batem Essa vida acaba mais rápido Tá? E se eu morrer Na forma de boss Eu não morro Na forma de herói Tá? Se eu morrer ali Simplesmente acaba Minha skill mais cedo Não se preocupem com isso Ok? Ahn... Tá, agora vamos a... Ultimate Ok? Vamos ignorar os... A primeira Ultimate Chama Sufrance Smash Você Na teoria Joga sua marreta Mas sua marreta não sai da sua mão É... Ela cai Dando 430 de dano E as pessoas que estiverem no centro Tá vendo que tem 2 tipos de... Tipo o Q do Brightwing O do Asa Luz lá Sabe o Qzinho? Quem estiver no centro Vai tomar 3 vezes o dano Aqui no caso é 1400 1300 E 3 Tá? E dá meio segundo de stand É um mini stand Só que ela demora Um pouco 0,75 Tipo digamos 1 segundo Pra chegar Tá? Então tipo Você solta E... Perl Você solta E... Perl Você solta E... Perl Ela tem 1 minuto de cooldown Certo? Na forma de Ragnaruzão Do boss de Raid Aumenta o range Drasticamente Tá? Olha lá Perl O dano é o mesmo Tá? Ó Você pode... Perl Mas ainda o cooldown é 1 minuto Lembrando que eu tô só com o negócio De não ter cooldown aqui Tá? E se você quiser sair daqui Você clica o D e sai Ok? Beleza No nível 20 Essa Dá slow E fica um pouco mais de stand Já que eu estou no nível 20 Eu gostaria de falar Das habilidades Que A... A Blizzard tem feito Nesses heróis novos E nos velhos também Habilidades novas Diferentes Então primeira Chama dificuldade heróica O... O... O modo boss de Raid Aqui O modo tipo chefão Ele fica com 50% mais tempo E ele diminui o cooldown em 50 segundos Ele diminui na metade o cooldown Isso é bem nice Só que lembrando que é level 20 É... Aí é um pouco complicado Porque já estaria no final do jogo Tá? É meio... Não sabe se lá vai ser útil Mas... Mas vai saber, né? Todo jogo é um jogo Aí A outra chama Submerge O que você faz? Você entra debaixo da terra por 3 segundos E você entra para o HP É tipo um derraca Assim, ó E... Certo? Basicamente isso Ok? Aí A grande A grande coisa É a outra ultimate Tá? Por que que essa outra ultimate é tão Da hora? Olha Você... É 100 segundos de cooldown Você manda uma onda de fogo E você escolhe uma lane Tá? Quando você clicar R Não acontece nada Seu mouse fica aqui Tá vendo? Tá vendo? Não acontece nada Você pode voltar onde você quiser Se eu clicar aqui No momento Aqui a gente só tem uma lane Então em qualquer lugar que eu clicar Vai sair nesse mesmo lugar Porque é uma lane O que que vai acontecer? Vai aparecer uma Uma parede de fogo Que vai andando Vai dar tipo 800 de dano por segundo Para coisas que não são estruturas Não adianta pensar Que você vai matar o kipe dele Tipo a Hammer Não, não vai Mata Ou seja Você limpa toda a wave de minion Tipo assim Tá? E Herói também Lembrando que isso é o dobro de dano contra herói O dobro Ou seja É tipo 1500 no nível 20 É muito dano Agora Ela é lenta E dá pra desviar É Tá? De novo Vamos primeiro olhar no mapa Foco no minimapa Eu gosto de olhar no minimapa primeiro Porque Aparece uma onda gigante de fogo Olha lá Tá vendo? Ela tá passando ali Tá vendo? Chegou no final Agora a gente vai ver como ela realmente é Olha que louco E quem não vai querer jogar com essa porra de personagem? Olha isso Lembrando que não dá dano em estrutura Tá? Vamos ligar os minions pra vocês verem Olha Olha isso Olha isso Olha o life dele Lembrando que é dano por segundo Se você fica no fogo você toma mais dano De novo Olha lá Vamos soltar várias Olha isso Isso não vai acontecer Tá? A gente tem que mudar Tá? É Vamos desligar o nível Tá? E no nível 20 Você simplesmente Você ganha Uma outra carga E reduz o cooldown em 10 segundos Ok? Então você poderia soltar Tipo no top e no mid Tipo numa lenda Ou Vamos mudar o exemplo Braxis Holdout Aquele do Zergs Ah Apareceu uma wave de Zerg Meu inimigo Você fala assim Ok Próxima wave de Zerg Ele limpa Que é uma maravilha Ou melhor Digamos que você esteja ganhando Nossa wave de Zerg Imagina uma wave de Zerg Mais lava Isso tem muitas coisas Que podem acontecer Você pode empurrar Você Você pode não Você empurra automaticamente uma lane E tipo Você empurra Empurra hard É tipo um global É um XP global Só que melhor Porque lembrando Que como você mata Porque você deu o último hit Não importa onde o bicho morreu Você pega o XP Porque se você mata Ou alguma criatura sua mata Da último hit Você ganha o XP Não importa onde você esteja Então Se a sua lava mata Você pega o XP dali Então Você está sendo atacado Por tipo No final do jogo Por catapulta Você clica R E clica na lane É o XP todo Aquilo que você pegou Maravilha né Não é lindo isso aqui Maravilhoso O Ragnar É assim Maravilhoso É A gente tem alguns talentos Interessantes Tipo esse aqui Quando você toma instante Você toma menos dano A grande sacada do Ragnar É o seguinte Você vê que o D Dele tem 100 segundos As skills dele Uma tem 90 No caso essa Que é o level 20 E a outra tem 60 segundos Só que as skills base dele Tem cooldown baixo Tipo essa aqui De 4 segundos Que recupera o HP Então Você tem que usar Com muito cuidado Tanto as ultimates Quanto o Molten Core dele Que é o que ele vira O boss de raid O chefão Tá Você tem que usar Com muita cautela Porque se você entrar Num forte E você Tipo Você fala assim Ah as pessoas vão empurrar Essa lane Você vai lá E faz assim Ah entrei Aí o pessoal Vai pra outra lane Você fala Aí você fica tipo Vem pra cá Gente Vem pra cá Socorro Entendeu Então você tem que ter certeza Que estão empurrando Essa lane Que você vai usar O seu D Corretamente Pra depois usar Tá Você tem que ter Essa certeza Porque é muito fácil Você ignorar Isso aí E falar assim Beleza Vou pra outra Então Ele é bom em mapas Que você sabe Que a mecânica Vai pra lá Então O Punisher O Algos Você sabe Que ele vai Pra aquela lane Se você perdeu Pronto Defender boss Defender tributo Várias mecânicas Que você sabe Aonde vão acontecer Automaticamente O Ragnar Fala Ele fala mais alto Porque ele é muito bom Nessas circunstâncias Certo? Então é isso Gente Não esqueçam De acompanhar A gente Na stream Aqui embaixo Vai ter o link Da stream Agora a gente vai Fazer um stream Em dois lugares Ao mesmo tempo É twitch.com Twitch.tv Barra cadão Isso Barra cadão GG Quase que eu esqueço Vai aparecer aqui embaixo Tá Não se esqueçam De dar follow E colocar pra notificação Quando aparecer É muito divertido As pessoas que vão lá A gente consegue A gente consegue jogar com elas Treinar com elas E eu consigo ajudar vocês Pessoalmente Tá A gente vai fazer A gente vai começar A fazer mais streams E não esqueçam Que segunda Todas as segundas Eu não sei a partir de quando Acho que a partir de agora Essa segunda Se não a partir da outra Toda segunda-feira A gente vai ter um sorteio E espero vocês lá Tá Ok Então é isso Muito obrigado a todos Eu sou Cadão Fico por aqui Muito obrigado pelo apoio Realmente Eu adoro vocês Eu faço isso de carinho Eu gostaria que vocês Eu gosto que vocês melhoram Eu gosto que vocês perguntam Eu gosto que vocês conversem com a gente Então Até a próxima E Valeu Tchau